O Tribunal Regional Eleitoral não aprovou a prestação de contas de Rogério Morro da Cruz, deputado distrital que foi eleito pelo PMN, Partido da Mobilização Nacional. De acordo com o TRE, o Rogério não corrigiu as falhas que foram verificadas na prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2022 agora. Então, essa prestação de contas para a justiça eleitoral é um dever dos candidatos, partidos políticos e também comitês financeiros. Rogério Morro da Cruz foi eleito a uma vaga na Câmara Legislativa do DF com mais de 18 mil votos. A Record TV Brasília entrou em contato com o parlamentar, mas até o momento não houve nenhuma resposta.